aniversário dele o beija-flor estamos aqui comemorando tomando churrasco e não é beija como é que você está achando seu dia de hoje maravilhoso como está sendo um prazer e uma honra olha aqui fala pessoal da rocha uma macaxeira que vocês acham macaxeira tem churrasco e os fios tudo querendo né eu quero um frango desse é o do mel com mel é com mel em prato com mel e a gente quer o beija-flor estamos comemorando o aniversário dele hoje só a gente cara da pandemia né pode ver que não tem ninguém aqui ó pode ver que é só nós entendeu só a gente mesmo da família que está ali dentro né estamos aqui no churras beija-flor com certeza vou lavar as louças porque eu sou um rapaz e o que prendado isso aí a pessoa que eu trouxe sapato ele vai mostrar pra diva que vendeu o sapato pra ele é nem vai mandar de presente ai ai fala ai ai fala ai fala ai oi pessoal olha pessoal não mas daria celular porque depois que ele ganhou seu celular ele comprou esse celular ele não fala com ninguém direito ele não olha pra gente fala ai ai qual é seu nome fala ai pessoal é do dominguim dominguim gente é o dominguim aqui né dominguim Quantos anos tu tem? Ah, agora não sei nunca Vem, vem, vem Fala aí Hoje eu estou aqui com um rapaz Qual é o seu nome? É Domingui De onde? Do Piauí Vou filmar, vai O Piauizão de Açúcar De qual lugar do Piauí? De Reneração De Reneração Piauí, Cidade de Açúcar Eita fé Por isso que tu dá docinha Ei, ei, Domingui Por isso que tu é docinha Por isso que os caras meados de lá de cima Tá tudo querendo tu Porque você faz gostosinho Quem quer saber do tênis? Tá lindo? Esse sapato, que perfeição O que eu ia trocar era por um Era um preto Tu quer um preto? O vermelho chama muita atenção Suja não Quem disse que suja? O vermelho chama muita atenção Chama ali Combina até com a tua blusa aí Deixa muita atenção O vermelho Entendeu? Ele combina qualquer roupa Você pode arrasar Qualquer lugar Eu acho que não precisa trocar Não, esse aí tá top E assim, pra ficar o cadastro E usa esse cadastro Pode usar também Mas é bonitinho com o cadastro Porque você pode amarrar Fazer um laço aqui O que é o cadastro Eu vou usar esse cadastro Por que você vai usar esse cadastro? É, não tem peito Não, mas esse só não dá Você vai esticar o saelho E bota pra dentro Aqui, ó Não precisa dar lacinho Entendeu? Você bota pra dentro Aí você coloca o pé aqui, ó Enfia Você Dança aí com o William Que hoje é me É Aí dá um parabéns É, você dá um parabéns Olha O cachorro tem medo O cachorro tem medo Tem um cachorro aqui Como todo mundo Gente Eu ia falar Domingue pra dançar Mas ele não quis Eu ia dar 17 Doce que não sabe dançar Né, gente Mas a gente ia tentar Bora arrumar a bagunça Vou lavar aqui a louça Organizar tudo É Pra nós ir dormir Pra nós ir dormir Que a mãe nós tem aqui Outro evento Meu trabalho Ah, muito trabalho Eu vou ficar em casa Trabalhar também, filho O que? Lavando louça? Limpando casa? Gente, esse é meu rojão Do dia a dia Ajudando minha diva Que eu sempre admirei Tá vendo? Hoje Você vai fazer quantos aninhos? 23 aninhos Com carinho de 15, ó Nossa senhora Gente, solteiro Fala aí, faz Solteiro Do Piauí São de açúcar Vocês não me conhecem Vão lá no meu direct No chão A gente conversa Mas tu tá mostrado Não tá não Não tô não, nega Mas menina Esse menino tá meio mostrado Meio que nem, né? Olha Olha essa brusa Da Cristal Modas Que perfeição, ó E esse shortinho Maravilhoso Esse shortinho Foi minha tia Que me deu Olha o sapato O sapato não O sapato Eu dei um presente Pra ele do sapato O Felipe colocou no pé O sapato eu botei Mas quando eu morri na cachoeira Comanquei horrores Não tem como ficar sério, né? Eu sorri horrores Você cassou ele? Então eu fui Morri todo o ginásio Na cachoeira E aí eu não consegui ficar sério Sorri, caí da água Já me aparou assim Pelo braço Mas foi babado Então Então hoje nós estamos aqui Comemorando o aniversário Do beija E vamos lá E parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, meu amor Obrigada Essa homenagem pra você Porque eu nem vou ter estraga Gente, que foi um sonho Um privilégio, ó Pela primeira vez Nossa Espero que essa data tenha servido Muito bom Olha o look de vocês Cristal Joia Rara Gente, eu comecei muito esse vídeo Vamos lá Se inscreva Se inscreva no canal da Cristal Joia Rara Deixe seu joinha Deixe seu joinha E comenta E inscreva no canal dele também Que ele tem canal Que eu abri um pra ele Beija rodasadas Oxa, marido dela Olha essa camisa aqui Perfeição Veste super bem Ó Não deixa marca Arrasa Arrasa Beijo Beijo, gente Tchau Tchau